Oi, pessoal! Tudo bom? Sejam bem-vindos ao meu canal! Eu sou a Kátia, uma brasileira loira na Alemanha! Vocês gostam de uma palhaçada, né? Gente, hoje um videozinho bem curtinho, mas um recado pra vocês que estão aí começando a estocar assim como eu, porque eu vejo muita gente reclamando, dizendo, poxa, mas eu não posso comprar, mas tá caro, não vou conseguir estocar, tá difícil, a crise tá brava. A gente tá brabo, tá brabo mesmo. Mas vocês acham que eu compro tudo de vez? Não compro tudo de vez, não. Então, eu vou ao mercado, vejo uma promoção boa, já pego dois, ao invés de um, são dois, né? Vou comprar um produto de material de limpeza, tá bom o precinho? Teve alguma promoção? Eu já olho as promoções que tem, já pego uma coisinha, né? Eu não estou pegando tudo de vez, porque nem eu posso, né, gente? Eu não posso chegar e comprar 20 sabonetes. Agora, eu não posso, né? Então, eu vou bater na real aí com vocês. Não posso chegar e comprar aqui, ó, o Clorix e comprar 50, porque isso aqui é tipo um akibu aqui, ó. Eu uso muito pro banheiro. E comprar 20 deles, não dá. Aqui, ó, já tenho dois e tenho um no uso, no banheiro. Uma coisa aqui, que eu falei até com vocês, que é bom, né? Porque é um refil, eu ainda não usei esse produto, estou curiosa pra saber se é bom. Mas essa embalagem aqui não joga fora. Agora, eu já tenho o quê? O refil, entendeu? Então, devagarzinho, a gente vai, ó, de grão em grão, enchendo o papo. E o nosso tema hoje, de grão em grão, a gente enche o porão. Gostaram do meu bordão? De grão em grão, a gente enche o porão. É isso aí mesmo. Hoje eu vou pegar pouca coisa. Vocês vão ver, pouca coisa. Mas ao invés, antes, né? Eu pegava um só, né? E mesmo estando na promoção, eu ficava, ah, não. Isso aí é marketing. Não vou pegar, não. Eles estão nos obrigando a comprar, a pegar mais. Porque isso aqui é jogada de marketing pra gente gastar mais dinheiro aqui na loja. Hoje em dia, de jeito nenhum. Tá na promoção, eu vou lá e pego dois, pego três. É isso aí. É a verdade. Eu estou precisando de algumas coisinhas. Eu estou precisando de uns petzinhos pra minha máquina de lavar. Que já tá acabando. Aqui. Olha aqui. Ah, situação. Ó. Então, isso aqui, 40 pets que eu comprei. Eu não tenho mais nenhum pacote. Tá aqui as coisas que eu coloco no uso. E aqui só tinha o quê? Três. Vocês até falaram aí a questão de fazer o remanejamento das coisas, dos produtos, né? Trazer os velhos pra cá e começar a pegar novos. Já tô fazendo isso aí também, gente. Aqui é o que fica no uso, né? Que tá aqui. Lembram do meu armáriozinho? Meu armáriozinho aqui é onde eu coloco o meu açúcar, a farinha, a minha farinha da Bahia. Essa daqui, ó, é da boa. Ó, e o meu arroz. Então, eu vou repondo. Eu vou tirando de lá, do meu porão. Vou repondo aqui. Aqui são os pacotes que já estão as coisinhas abertas, né? Ó, os meus sachês. Tem muita gente que não gosta, não, que não usa. Mas eu gosto pra dar gosto no meu macarrão. Olha, tem tanta coisa prática, gente. Isso aqui, ó, maravilha. Jogou na carne moída, faz os bolinhos, a carne moída tá pronta. Precisa acrescentar mais nada. Só se você quiser, né? Mas isso aqui é uma praticidade pra quem tem a carne moída já aí armazenada. Muito bom isso aqui, uma delícia. E aqui eu vou, ó, só remanejando. Vocês, ó, quem tá chegando no meu canal aí? Quem tá chegando de paraquedas aí no meu canal? Esse armáriozinho era o meu estoque. Era o meu estoque. Só isso aqui, minha gente. Só isso aqui. Que nunca foi estoque, na verdade, né? É apenas um armário onde eu colocava comida pra todo mundo. Hoje em dia eu tenho o meu porão. Tá vendo? Bom, e aí eu coloco as coisinhas aqui, vou remanejando. E o meu porão tá bem melhor, né? É. E olha quem tá dando baixa. Quem tá dando baixa aí no meu miojo. Né? Aí, ó. Já teve os... Ó, o ratinho. Já estão consumindo o meu miojo. O pessoal adora miojo aqui em casa até hoje. Mas eu queria agora pedir uma coisa pra vocês. Gente, lá embaixo tem um joinha assim, ó. Vocês clicam. E deixa um joinha aí pra mim. Eu fui na loja. E eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei. Que, de grão em grão, a gente enche o papo. E a gente enche o porão. Vou mostrar. Então, deixa o meu joinha. Ó, se inscreve no canal. Né? E me fala aí. Vocês são daquelas que compram uma quantidade grande. Né? Uma quantidade enorme. Já vai comprando carne, material de limpeza, alimentos. Ou vocês estão fazendo assim como euzinha. De grãozinho em grãozinho. A gente enche o porãozinho. Me contem aí. Porque, por enquanto, ainda estamos achando os produtos, né? Estão aumentando? Estão. Estão mais caros? Estão. Mas a gente ainda tá encontrando. Então, eu tô pegando na medida do meu bolso. Né? Não posso me endividar. Mas tá indo. Gente, tá indo. Vamos devagar aí com a causa. Eu tenho paciência comigo. Tá? Mas tá indo. E veja aí na lojinha. Veja aí na lojinha as coisinhas básicas que eu peguei. Sabonete que eu adoro. Eu vou pegar. Aumentou, mas vou pegar. Pra escria esse mesmo. 50 centavos. Gosto desse também. 65. E o Dove, que tá de 65 centavos. Mas eu pego esse pacote daqui, ó. Com dois. A partezinha de bebê continua normal por aqui. Fraldinhas. O que eu compro muito aqui, ó. É esse aqui. Esse papelzinho. Esse lencinho. Que aumentou pra 1,15. Era 95 centavos isso aqui. Eu uso até hoje. Não é pra mim não, gente. Quer dizer, é pra mim, né? Mas eu uso assim. Pra solna aí. Limpar a mão. Precisa de um papel rápido. É ele que eu uso. Material de limpeza. Pra deixar o vazio cheiroso. Esse daqui baratinho. Esse daqui. De 1,25. Esse daqui pra limpeza do vaso. Lembram que eu comprei? Porque era bem baratinho. De 1,95. Mas parecia uma aguinha rala. E realmente, gente. É uma aguinha rala mesmo. Olha. Uma aguinha rala. Bem ralinha. Bem ralinha. 95 centavos. Esse daqui. Um pouquinho mais caro. Mas é um pouco melhor. Esse daqui. Vem? Esse daqui já é 1,45. Podendo levar. Leva esse aqui que é melhor. Não. Podendo levar. Leva a aguinha rala. Vamos pegar a aguinha rala. Pra experimentar. Esse azul não experimentei, não. Vou experimentar. Olha esse aqui do refil. Que eu falei com vocês. Custa 95. Parece uma água pura, né? Eu ainda não experimentei. Espero que seja bom. E eu comprei refil também. Comprei um só. Vou levar mais um hoje. Que, na verdade, eu vim aqui hoje pra pegar apenas... O carrinho já tá cheio. Eu vim pegar apenas os pets para a máquina de lavar pratos. Esse daqui. 3,65. Esse aqui que eu vim pegar hoje. Eu tô aqui com outro valor de 3,55. E é isso que eu vim pegar hoje. Olha, esse daqui. 3,45. E vem com mais. Vem com 65 aqui dentro. O de cá vem só com 40. Vamos pegar esse. Detergente. Eu tô falando baixinho. Porque tá cheio de funcionário aqui na loja hoje. Cheio. E eles não gostam muito de câmera, não. Mas olha aqui. O detergente de 95 centavos. Esse daqui. Olha o tamanho, gente. Que grande. 1 litro. E eu aí coloco naquele difusor meu. Pronto. Isso aqui dura. 1 mês. Ou mais. Muito... Esse aqui, muito mais de 1 mês. Sabão em pó. Vou pegar mais um hoje. Vou sempre pegando devagarzinho. Vou pegando um aqui, um ali. Daqui a pouco a gente tá cheio. Uma coisa bem bacana aqui, ó. São esses lenços umedecidos para engenharia pessoal. Para limpar o popô. 2,95, gente. 3 pacotinhos desse. E o bacana é que vende aqui, ó. Por 2,85 a caixinha. Que é aquela caixinha que eu tenho lá no banheiro. Mas tem cada caixinha tão linda. Olha só. Vale a pena. Vale a pena. Muito a pena. Aí é para uma necessidade. Faltou água. Usa o lenço umedecido. Né não? Bom, o papel higiênico tem a vontade, ó. Bom, hoje a minha passadinha na DM foi super rápida. Espero que vocês tenham gostado. Já comprei aqui meus produtinhos. Fazendo algumas reposições. Comprando dobrado. Para guardar. Agora vamos para o caixão. Com as comprinhas de hoje. Deu aí, ó. 46,35 eurinhos. Devagarzinho. A gente vai enchendo. A gente vai abastecendo. Comprei as besteirinhas. Até que a Kimberly adora. Essas coisinhas. É para beber. Mas ela gosta, gente. Esses são os meus papeizinhos. Que eu gosto para limpar o nariz. Limpar a mão. Eu deixo ali no meu armário. Esta aqui é fundamental. Se vocês verem. Vou mostrar para vocês. Esses papéis umedecidos. Eu já deixo lá, ó. Ó. Já está lá em cima. Alguns. Este daqui que estava na promoção. Já peguei mais. Aí a gente vai fazendo o trabalho de formiguinha. Sabe? E vai enchendo. Vai enchendo o estoque. E esse foi o vídeo de hoje. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Vou continuar organizando as minhas coisinhas. Um beijo pessoal. Tchau, tchau.